Oi pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como começar um canal, tipo, desde o zero. O primeiro passo é você criar um roteiro de quando você vai postar, de em que dia você vai postar, se você vai dar um aviso pro pessoal que você vai parar de postar por algum tempinho, essas coisas, entendeu? Outra coisa que você vai precisar são dos apps de edição, porque mais que você não gosta lá, não saiba fazer aquela edição linda, maravilhosa, você precisa de um app de edição pra você colocar a ordem nos seus vídeos. Não ligar para haters. Esses haters só estão aí pra fazer você se sentir mal e fazer com que o seu canal é insignificante. A minha dica é que você apenas escute críticas construtivas, tipo, falando, ah, em tal parte da sua edição tem uma falha, você podia ter arrumado alguma coisa assim, ou você poderia mudar a sua dublagem, coisa assim. Descobrir a sua área é muito importante pra você se tornar um youtuber bem famoso. Eu demorei muito pra descobrir minha área. Eu descobri que a minha área é edição, por isso que na maioria dos meus vídeos ele é focado bastante na edição, mesmo que ela seja simples ou muito grande. Criar algo criativo, revolucionário e que atraia a atenção, como criar vídeos que não estávamos acostumados a ver, como é o exemplo de The Perfect Family, que eram vídeos, vídeos, na verdade, que eram bastante famosos lá na gringa, a gringa do Gacha Life, a da comunidade, que se tratava de um vídeo de horror, barra, gacha, né, horror, gacha, quase não tem nada. Mas, voltando ao assunto, eu coloquei no título do meu vídeo que era um horror investigativo, porque realmente é investigativo, tipo, quem é a assassina que entrou na casa, por que que ela matou a família, e como que a menina sobreviveu. É isso que deixei o meu vídeo especial. Porque no vídeo dos gringos, primeiro, não está em BR e é muito difícil traduzir. E eu não vi nenhum vídeo gringo falando, nossa, o que será que pode ter acontecido, sabe, como que a menina sobreviveu, como que ela vai escapar dali, nunca tem uma explicação exata. Outra coisa, se o seu canal for de crítica, alguma coisa assim, Se o seu canal for de anime, jogos ou coisas do tipo, você tem que pesquisar primeiro sobre o anime ou o mangá, o jogo primeiro e não fazer coisas que não fazem sentido. Falando sobre responsabilidades futuras, você tem que ter um psicológico muito grande, se você for mostrar o seu rosto no canal. Porque pensa, você vai ser muito famoso, todo mundo vai querer tirar foto com você, você tem que ter um psicológico muito grande, por conta da pressão das empresas, da pressão dos haters. Então, essa é a minha dica. Agora deixa o like, se você quer ver mais coisas sobre esse tipo de conteúdo, tá bom? Beijo, tchau!